Música Vou te falar Que é pra galera do pulmão Que é hora em subir em concha Que não se exala para sua possessão Pra respirar O molusco usa branca ou pulmão Sexta aula vem mostrando pra galera Que também é molusco, um aluno, um mexilhão Olha a concha Olha a concha, 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 olha a concha Pode chegando pra cantar e passar no vestibular Pode chegando pra cantar e passar no vestibular O sistema digestório é completo E o circulatório é pesado o resto Tem massa, tem cabeça e tem fé Eu canto bem melhor que o lucro azul, que o que o louver O sistema digestório é completo E o circulatório é pesado o resto Tem massa, tem cabeça e tem fé Eu canto bem melhor que o lucro azul, que o louver Tá só podar, cê falou a podar Se o nome não entendeu, pode perguntar Cê falou a podar, cê falou a podar Se o nome não entendeu, pode perguntar A galerinha comandou E o professor gostou A galerinha comandou E o professor gostou Terceiro ano comandou E o professor gostou Saio da sala Cuidado Andrade vai te pegar 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 Olha a concha 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 Valeu galera, valeu, valeu, valeu Olha a concha Olha a concha Olha a concha Olha a concha